Abaixo de um botão Quem procura acha, diz minha vovó E me dá beijinhos procurando um sorriso Debaixo da cama, dentro do bolso Entre os brinquedos, abaixo de um botão Abaixo do botão, tão, tão Quem encontrou o martim, tim, tim Tinha um rato marrom, rom, rom Tão pequenininho, tão pequenininho Era o rato marrom, rom, rom Quem encontrou o martim, tim, tim Abaixo de um botão, tão, tão Quem procura acha, diz minha vovó E me dá beijinhos procurando um sorriso Debaixo da cama, dentro do bolso Entre os brinquedos, abaixo de um botão Abaixo de um botão, tão, tão Quem encontrou o martim, tim, tim Tinha um rato marrom, rom, rom Tão pequenininho, tão pequenininho Era o rato marrom, rom, rom Quem encontrou o martim, tim, tim Abaixo de um botão, tão, tão Tinha um rato marrom, rom, rom, rom